Música Adorador, é tudo que eu sou Adorador, assim Deus me formou Ninguém poderá calar a voz de um coração Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás Se eu mergulhar no mais profundo mar Nunca poderei me ausentar O teu olhar Tu és o Deus que me solta Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa a ser Toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões Que contenham a voz De querer Te adorar Senhor Oh, aleluia Aleluia Adorador Cante comigo É tudo que eu sou Adorar é o que sei Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração De um coração E se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Nunca poderei Me ausentar No teu olhar Tu és o Deus que me solta Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Por toda minha vida Eu te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões Que conhecem Que conhecem A voz Que conhecem Te adorar Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Um adorador Não existem visões Que contenham a voz E quem te adora Nada pode calar um adorador Se eu descer Se eu subir Se eu descer Se eu subir Te adorar é o meu prazer A minha força vem do Senhor Nada pode calar um adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existe entre nós Que contenham a voz E quem te adora Só a igreja agora, vai Adorar é o que sou Nada, 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 nada pode nos calar Oh, aleluia Que contenham a voz E quem te adora Adorar é o que sou Adorar é o que sei Adorar é o que sou E nada pode Nada pode me calar Nada pode me calar O inferno não pode me calar E não importa o que esteja acontecendo Eu vou adorar Eu vou adorar Nada pode me calar Nada pode calar Nada pode calar a minha e a sua adoração Não importa o que você esteja passando Ah, Jô, mas tá difícil Independente se tá difícil Você tem um Deus que tudo pode E é através da sua adoração Que Ele vai quebrar as cadeias É através da sua adoração É que você vai conseguir passar por esse deserto É através da sua adoração Que você vai conseguir vencer essa aprovação Então adore Adore Mesmo que o inferno diga pra você Você não pode Você adora Porque nada pode te calar Não, não Não existem brilhóis Não, não Aleluia Vamos mais uma vez Só mais uma vez Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem Te adora Senhor Oh, aleluia Amém 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 Amém